Mano, dá pra streamar filme? Quando é um filme bosta assim, dá. Não que isso aqui seja bosta, mas quem é que se importa com Tartarugas Ninja 1990, né? Até as próprias vítimas raramente vêm os ladrões. Que bobagem. Muitos nem sabem que são vítimas até ser tarde demais. A polícia ainda não tem nenhuma testemunha. Tá, o cara é fomear aí com a nossa televisão aí, mano. Opa, pera aí, ó. Um relato aqui, ó. O Dracarie falou o seguinte. Miguel, hoje dei três corridas longas e rápidas. Usei a técnica do Tom Cruise que aprendi graças às lives vendo Missão Impossível. E fui bem mais rápido e cansei menos. Recomendo. Quem não sabe, né? Ele corre assim, ó. O importante é você jogar o tronco pra trás e correr assim, ó. Entendeu? Aí você corre mais rápido. Opa, 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 gente, pera aí, pera aí. Vamos lá. Gente, tá, é um boneco. Mas, ô, olha a boquinha mexendo, caralho. É bem feito. Vamos nessa, galera. Porra, é massa. Vocês ainda são jovens, mas um dia eu não estarei mais aqui. Ah, é? São jovens? Vamos ver o negócio aqui, pera aí. Vida de um rato. Quanto tempo? Pô, dois anos. E o rato do banhado? O cara vive... O rato vive dois anos e quer falar que os outros são jovens. Deixa eu ver o negócio aqui. Taruga vive... Quantos anos? Iiii, tá falando o quê, rato filha da puta? Já tá no final da vida aí? É só me seguir, moleque. Ô, não é por nada, hein? Mas a panturrilha dessas tartarugas tá fibrada, maluco. Peguem eles. Maluco do céu. Me passa o treino de panturrilha dessa tartaruga. Olha isso. Tataruga fibrada, maluco. O que que é isso? Não se esqueça deles. E também não se esqueça de mim. Ah, Mestre Espírito, vai tomar no teu c... Para de papinho, maluco. Cara chato, dá pra caralho, maluco. Meu filho. Que filho? Fudeu uma tartaruga pra fazer isso aí? Pai é quem cria, é verdade. Aí é verdade. É o que ele faz quando quer me ignorar. Coloca aquele fone. Não é por nada, hein? Mas assim, analisando... Talvez esse cara esteja começando a ficar calvo. Nós estamos executando um plano de desenvolvimento que vai minimizar o tempo de resposta. entre a maximização da coordenação entre as unidades de patrulha, um projeto de rede descentralizado. Entendi nada. Entendi foi nothing. O senhor se importaria de repetir? Talvez na minha língua? Nós estamos executando um plano de redesenvolvimento que vai minimizar o tempo. Mas foi tudo muito bem explicado. Pô, essa entrevista tá parecendo isso aqui, maluco. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. A minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado. Eu quero saber da sua alternativa. Qual é? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 milhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. Qual é ela, candidato? Cara, é uma discussão do Chaves esse negócio, cara. Estávamos esperando por você, senhorita O'Neill. Ih, rapaz. Eu trago um recado. Ih! Machista! Não! 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 Secretário... Não, não! Caraca! Opa, boa! Sabe o que eu penso? Que tipo, meu, não faz sentido ele ter essas faquinhas da Milena aí, né? Porque é um filme infantil, então ele não pode enfiar isso aí nas pessoas. Traga água, roupa limpa e travesseiro. Maneiro! É o da Uau do Piuí. Ih, rapaz, infiltraram já? Ih, rapaz, olha o dedinho. Um dedinho desse, se você se entalar no pulo, não sai mais, hein? Aquele rato! Eu vi você no estacionamento. Aquilo explica tudo. E você... Cortado o rato. Tá o rato sofrendo discriminação, né? Isso é muito simples, senhorita O'Neill. E ele sabe meu nome. Achou que o rato fosse burro! Preconceituosa! Ratofobia! Vagando pelos esgotos. Nossa! Alimentando de tudo que podia encontrar. Que rato feio! Eu também estava crescendo, principalmente no intelecto. E eu estava fascinado como estavam os intelectos... Que isso? Nossa! Que imagem cursed! Que coisa horrorosa! Bah, mano. Ô, eu peço demônio, mano. O Caio no chat parece o meu avô. Vocês comem pizza? Ninguém é que não come! Tá, bom. Então tá. Pô, esses caras estão cheirados, hein? Meu Deus, que isso, gente? Olha aí. Que coisa horrorosa, chat. Pera aí. Não, não. Eu não estou falando de mim. Eu não sou horroroso. Para. Não é de mim que eu estou falando. Calma. Porra. Vizarro! Tchau. Falou aí. Vocês já viram o tartaruga copulando? Pô, já que o... Quem que trouxe essa informação, o Bigaboo trouxe. Eu vou ter que mostrar para vocês agora, né, chat? Parece que só tem uma tartaruga gostando, né? O problema dessa tartaruga é que ela é mais fofo, né? Ó. Pô, papo reto. Nesse lugar aí, mano, as tartarugas são menos esquisitas que o resto do povo. Minha opinião, né? É só minha opinião, como diria a monarca. Eu estive conversando com vários nipo-americanos nos últimos dias que dizem que a recente onda de crimes é remanescente de um grupo secreto de ladrões ninja que já agiram no Japão. Parece verdade. Faz tempo que o Rafael saiu? É, ele faz isso toda hora. Ele gosta. Tem certeza? Não, esquece. Pau, os caras estão apanhando. Meu Deus. Aí, rapaz. Pau, sabe o que é o foda? É que o casco da tartaruga é mole, mano. É porque não tomou tadala. É, tem que tomar um tadalinha. Um tadala de quanto? De 5 ou de 10. Ó. Ah, foi legal essa cena, vai. Ah, é tipo um breakdance. Pá, os caras não estão se abatendo na tartaruga, estão humilhando, cara. Estão humilhando. Ninjas, sumam. Olha, eu não quero ser precoce, mas... Talvez esse filme tenha envelhecido um pouquinho. Olha o look do destruidor aí, né? E como eles sabem lutar desse jeito? Você vai responder de um jeito ou de outro. Por que esse cara odeia o rato, mano? Papo reto, qual é o corpo do rato? Pendúrio até a morte. Pô, papo reto, coitado do rato, maluco. Ele é um pouco chato, um pouco coach, mas precisa tratar ele assim? Obrigada. Eu que agradeço. De nada. De nada. Foda. Isso é tipo aquele seriado, a gata e o rato. Você não acha? Bah, todo mundo conhece. O chat pegou inteiro essa referência, né? 2% do chat pegou a referência. Gato e o rato estão em Jerry. Não, o gato e o rato era uma série que tinha do Bruce Willis, dos anos 80. Eu só queria dizer que olhando aqui pra essa parte de baixo da tartaruga, quando vê fêmea. A gente tá numa dessa aí de que, ah, é macho, é macho. Mas olha só, as formas não negam, né? Olha lá. A famosa pata de tartaruga, né? Isso aí. Splinter! Splinter não é um tipo de ar-condicionado? Bah. Ó, vocês podiam meter bala, né? Vocês dois aí. Só pra dar uma graça no filme, né? Isso é machismo, hein? Pô, rapaz, anos 90 é isso aí, né? Filme infantil e a mina com o farol aceso. Dane-se. Olha como é... Ih, rapaz. Ih! Olha se não é... Olha se não é... Como é a conexão neural? Isso é um roteiro safado, né? Isso é um roteiro safadíssimo. Ah, que ótimo. Primeiro, é a fazenda que o tempo esqueceu. E agora isso aqui. Poxa, isso aqui, pra quem não tá ligado, né? Isso aqui é um esgoto. Essa água aqui é mijo, cocô e bosta. E lixo e cocô, lixo podre e mijo. Pra maior parte dos seres humanos, é nojento. Tem gente que sente... Gente, a moçada do Twitter fala cada coisa da gente, né? Eu vivi no Japão. Era um animal de estimação do meu mestre Yoshi. Imitando seus movimentos de minha gaiola. Aí zoa. Aí zoa demais. Saki não desperdiçou palavras. E durante a luta, minha gaiola foi quebrada. Eu saltei para o rosto de Saki, mordendo e arranhando. Mas ele me atirou no chão e me bateu com sua katana, cortando minha orelha. Ah, velho. Ah, vai pra tomar no cu, velho. Que que é isso? A mãozinha. Parece um bêbado contra o bastão. Tem nenhum cabimento. Nada faz... Nada conecta com nada. Mente mais que o Miguel. Aí mandou mal. Cadê? Cadê a chave? Vai, finalmente. Agora o seu destino. Será o mesmo que o dele. Não! Ih, chegou o brabo. Nos encontramos há muitos anos na casa do meu mestre. Agora eu irei terminar o que comecei. É, peraí. Quantos ratos lutadores o Destruidor conhece para ter esse puta plot twist quando ele descobre que é o mesmo rato? É, a morte vem pra todos, Orokusaki. Mas pra você vai ser muito pior. Quando você morrer, vai ser... Vai ser... É, ele deveria estar aceitado. Vai ser sem honra. O cara se matou, né? Essa é a verdade. Mas é que eu... Você quer calar a boca e me beijar, tá? Eu tenho uma reportagem pra... Beija, beija, não é chato! Desculpa, chat, eu me irritei um pouco aqui. O filme me irritou um pouco aqui. Agora é chato! Com todo o respeito, foi mal, foi mal. Com muita bondade, nota 5. Com muita bondade, tá?